Eu entrei em um jogo do Roblox, aonde quem tiver aqui o melhor teleporte é o mais forte Então eu quero evoluir o meu teleporte ao level máximo possível E se tornar o mais poderoso já visto aqui na história do Roblox Então vem comigo nessa aventura e deixa o like nesse vídeo Porque o seu like é muito importante Deixa o like aí galera, porque eu tô separando um monte de jogos novos E o seu like é o que vai me fazer trazer esses jogos novos pra vocês, belezinha? Então vamos nessa, porque vocês podem ver que eu consigo andar normal, né? Tranquilo, mas quando eu vou teleportar, ó pra isso Uxi, é uma tartaruga, véi Não sai do lugar não galera, então eu preciso tá evoluindo muito, né? Então vamos fazer o seguinte, ó Meu treinamento é aqui com a xícara de café Então assim eu consigo treinar o meu jumper power, tá vendo? E ele mostra a minha distância máxima, ó 0.6 E vai ó 0.7, bora Vai 1.0, aí ó 1 Tá vendo? 1.1 de distância Eu já consegui aqui upar o meu rank, né? Agora eu sou o rank newcomer Ok, vamos pra esse rank aí Eu preciso de 20 jumper power, né? O poder de pulo Vamos chamar isso então Poder de pulo Já estou aí com 20 poder de pulo Então vamos continuar aqui Bora, bora, bora Ó galera, ele tá quase upando novamente o meu rank, hein? Ó, essa seta tá apontando pra algum lugar ali Vamos lá e ver o que eu vou fazer aqui, hein? Meu teleporte, será que tá bacaninha? Vamos ver? Ó, já tô me movendo um pouco mais longe, tá vendo? Ó, ó só, já tá um pouco melhor Mas mesmo assim, galera Eu preciso evoluir muito mais que isso Eu quero atravessar esse mapa inteiro no teleporte, né? Vamos vir aqui onde tem ali uma lata de lixo Que eu já estou vendo daqui, ó Uma lata de lixo É isso mesmo? Vamos ver, ó Chega mais perto, meu filho Bora Não, porque o teleporte tá muito ruim Mas é caminhando mesmo Ó, são duas latas de lixo, né? Uma maior zona e uma menorzinha A menorzinha eu preciso de 20 jumper power para pegar Então pega É isso E o outro ali eu preciso de quanto? 80 Vamos fazer o teste então, ó É isso então Tava treinando com uma xícara de café E agora eu treino com a lata de lixo Então com certeza eu vou treinar aí com coisas surreais, galerinha Ó, vamos ver aqui, ó Tem como pegar esse prédio todo? Uxi, galera Tem como pegar esse prédio todo aqui 90 milhões de força É, eu vou ter que chegar nisso daí Vamos chegar então em 90 milhões de jumper power Bora Tô ganhando dois por vez aí, como vocês podem ver, ó Dois por vez, dois por vez Eu vi que tem umas orbs aqui no mapa A gente consegue coletar? Aqui, ó, as orbs Não consigo? Ó, tá mostrando que eu não consigo absorver Então deu ruim E com o teleporte eu consigo? Bora, meu filho, bora É, não tá dando certo, galerinha Eu tô tentando aqui, ó, várias e várias vezes Mas não tá dando certo Então não tem o que fazer Simplesmente não tem o que fazer O negócio é treinar e ficar forte o suficiente A ponto de conseguir puxar essas orbs aí Tá certo? Então bora, bora, bora Ó, dois jumper power Já tô chegando ali, galera Em 100, hein? Quase em 100 Deixa eu pegar outra lata de lixo Que aí eu vou conseguir farmar ainda mais rápido Nossa, tem como pegar aquele prédiozão? 90 septilhões Ah, não vou ter isso nem tão cedo E lá em cima eu tô vendo que tem uma orbs Olha lá, uma orbs lá Bem topzona Ah, o que eu vou coletar aqui É hoje, hein? É hoje que eu coleto O nome chama Jeff Blocks Aqui, vocês viram Quando eu tô correndo com essa lata, ó Fica saindo essas auras aí de mim Essas auras verdes Vamos lá Três jumper power Ó, e vocês podem ver Que já vai farmando E teleportando ao mesmo tempo, né? Ó Então quer dizer Quando eu tiver bem fortão aí no jumper Não, peraí, teleporte Vamos ver Ó É que o teleporte é bem mais rápido, né? Ó a velocidade É muito mais rápido Vai Pou, pou, pou Mas teleporte tá fraco, rapaz Dá não pra ficar desse jeito não Então vamos evoluir isso daí Tá certo? Ó Três jumper Eu já vou upar o rank de novo Meu rank tá esse aqui, ó Liner Liner Não sei ler isso, né? Então bora Qual vai ser o próximo rank, ó? Training Eu sou um trainee Um trainee Então ok Story Três vezes mais ganhos Por duas horas Bora Três vezes mais ganhos Por duas horas Tá ficando bem forte aqui no jogo já, né galerinha? Vamos ver, ó Nove Tô ganhando nove pontos por vez Ó Já posso pegar outra coisa Será que o teleporte vai ser rápido pra chegar lá? Ou andando tá melhor? Não Acho que agora o teleporte tá começando a valer a pena, ó Ó Tá começando a valer a pena É isso aí Bora A gente vai pegar o que? Pelo amor de Deus O que que tem ali na frente? Um carro Um carro de sorvete A gente vai coletar isso? Eu acho que é, hein? Então vamos treinando E caminhando E chegando perto Vamos ver se é isso mesmo Não, não é isso não, ó Esse aqui é quatro mil e oitocentos Vai ser aquela cabine de telefone, então Tô chegando Tô chegando É isso mesmo, ó Cabine de telefone Bora Treinar com isso aqui Imagina segurando um prédio desse tamanho Eu acho que eu não vou conseguir enxergar o meu boneco Com certeza eu não vou conseguir enxergar o meu boneco aí, galera Então tá certo Tem aqui o botão de ataque, né, ó Que é pra atacar outros jogadores Mas eu estou em servidor VIP Então não tem ninguém pra me tá atacando aqui Mas ok Pelo menos Dá pra fazer umas coisas interessantes aqui, né Além da gente aumentar nosso poder de teleporte Vai conseguir carregar coisas muito pesadas Coisas incríveis até demais Ó, pelo meu rank E o jumper power É a nossa vida também, né Então se você for atacar alguma outra pessoa Tenha mais jumper power que ela Tá certo? Ó, tá mostrando alguma outra coisa que eu posso tá coletando aqui Pera aí Deixa eu comprar algumas coisas Pra me ajudar A ficar forte mais rápido 10 vezes damage E 10 vezes HP Que é pra PVP, né Tirar um PVP e tudo mais Deixa eu ver aqui O que a gente vai encontrar aqui pra baixo, ó Dobro de vida O dobro de distância 2.000 Robux O dobro de velocidade 5.000 Robux Por que é tão caro assim, véi? Por que, galera? O dobro de velocidade 5.000 Robux Distância 2.000 Robux Não, esse jogo tá muito P2W, véi Não, tá muito, galera, ó Quer ficar fortão? Tem que gastar aqui, ó 5.000 Robux Pra pegar o dobro de velocidade Tá muito caro isso Mas o dobro de velocidade Deve ser pro que? Teleporte? É, realmente Ó, ó a velocidade Nossa Já tá top, hein Já tá ficando top Só que eu fiquei preso Mas consegui sair Por conta do meu poder De teleporte, né? Ó, tamo treinando aqui com carro E já vai treinando E teleportando ao mesmo tempo Ó, tá ficando legal Já meu teleporte, hein, galerinha Tá ficando legal Mas eu quero pegar as coisas Mais pesadas aí Eu quero ir rápido Não quero demorar Então vou ter que farmar Com tudo que eu posso ter aqui Ó, tem como aumentar Os ganhos Nossa Então tem como comprar aqui, ó O número 25 Do dobro de ganho Que é 20.000 Robux Então é uma forma De gastar Robux infinito E ficar com o teleporte surreal Lembra daquele jogo lá, galera? Que é de soco na parede? Se não me engano Acho que eles são os mesmos donos, hein Daquele jogo que é soco na parede Aquele Stranger Punch É o mesmo jogo É o mesmo dono, quer dizer É o mesmo jogo Ai, ai Ó Tá vendo? Várias formas da gente Gastando cada vez mais Robux Naquele jogo Tinha esse sistema, né? A gente comprava Aí aumentava o preço Agora aqui, ó Quer comprar o dobro de novo? 199 Robux Já, já eu compro Porque eu já tô farmando muito bem, ó 60 Jumper Então já, já eu compro E vamos ver se eu consigo Coletar essas Orbs aí, hein Será que agora eu consigo? Ó, agora eu consegui Ó, tô conseguindo pegar as Orbs E dá 300 de Jump Power Que isso, véi Vai, coleta, coleta, coleta Vou chegar perto, ó E vou coletar Porque dá bastante Bastante força aí, né, ó Ó, cê é doido Magnífico Vai, vou ultrapassar aqui, ó Vou teleportando E coletando, vai É, teve uma ali Que eu não consegui Coletar, não Mas tá bom O que que eu vou estar Levantando aqui agora? Ó, tem uma tabela aqui De classificação Agora sim Eu vou conseguir pegar Esse carrinho de sorvete Ó o sorvete Vou virar sorveteiro aqui, galerinha É isso aí Tô virando aqui o sorveteiro Ó o tamanho do carro já Meu boneco já fica pequenininho Tô falando Quando eu pegar esses prédios Eu não vou enxergar mais Meu boneco Vai, isso aqui é a tabela do quê? Ó, do poder de Jump, né Eu acho Ah, não Isso aqui é da reputação Reputação boa Aí eu vi a reputação ruim ali Agora deixa eu ver aqui O Jump Power Aqui, ó Strongest Jumper O que tá em primeiro Tem octilhões Nossa As pessoas tão bem viciadas, hein Então vamos lá 300 de Jump Power Será que eu já posso pegar alguma coisa? Eu acho que agora sim Só foi falar Só foi falar E agora tem como tá pegando Então vai Teleporta, teleporta de novo O que que eu vou pegar? Uma árvore? Não Não é árvore E o que que é então, meu filho? Que tá apontando aí Até hoje Tô procurando, não acho Ah, já vou pegar aqui Uma lojinha pequenininha Ó, uma lojinha aí De 15 mil Ó Não, tá muito bom Isso daqui, véi Vamos apelar então Que eu quero tá levantando tudo Eu tô vendo ali Que tem até Aqueles castelos chinês Sei lá Aqueles castelos lá De samurai, né Então o que que eu vou fazer Aqui agora? Vamos aumentar os ganhos, ó Não, isso aqui já comprei Então tem que comprar Esse de baixo aqui 199 Robux Aumento o dobro de novo Aê Agora eu vou comprar novamente Para aumentar o dobro De ganhos Meu teleporte Vai ficar interessante Mas eu quero ver De uma forma surreal Ó Vixe, fiquei preso Fiquei preso Calma aí Calma aí Senão eu vou cair Para fora do mapa Ó, cheguei aqui no local Né, que tem bastante espaço Mas tá falando Que eu posso pegar Alguma coisa aqui Eu acho que é esse carro Aqui da frente, ó Então vamos pegar Esse carro aqui Um caminhão Que carro o quê? É um caminhão, rapaz Pronto Tá aqui o caminhão Ó Peguei um Transformers E esse estádio aqui Vou ter como pegar ele também Nossa 130 octilhões Vai ser bem difícil Pegar isso daí Mas eu vou tentar O meu melhor Por isso que eu vou gastar Robux Esse vídeo vai ser tipo Um vídeo de Robux infinito Galera Que vocês estão acostumados A ver aí no canal Vai ser um vídeo De Robux infinito Porque eu vou ter que gastar Muito Robux Pra conseguir evoluir Vamos pegar então Esse prédiozinho aqui Pronto Ó Já já vou liberar Alguma outra coisa Porque tá muito rápido Já tô com 400 mil de força Tá bem rápido E ó meu rank Runner Vai, cadê? Quando o rank Já mostra alguma coisa Pra gente pegar Então é isso Cada rank libera Um novo item Pra gente estar pegando aí, né? Ó Já vou pegar o que aqui? Vixe Peraí, esse aqui Esse prédiozinho Ó, já é um prédiozinho maiorzinho 630 mil, ó Já é maiorzinho, galerinha Deixa eu aumentar então Um pouco mais aqui A multiplicação Vai O dobro de novo É sempre o dobro, né? O dobro, do dobro Do dobro, do dobro Mas aí vai gastando Mais Robux, né? Vai aumentando Ficando mais caro Porque se fosse tudo O mesmo preço Seria muito fácil Se fosse tudo do Aqui ó 99 Robux Que no caso É sem Robux, né? Vamos arredondar aí Sem Robux Toda vez Seria muito de boa, né? Por isso que você tem que ficar mais caro Você tá doido Não, eu tô upando muito rápido Já era Já era Sai daqui de cima Tô preso, galeria Eu tô preso Eu tava preso numa árvore Ó, rapidinho Rapidinho Já vou conseguir upar novamente Mas tá começando a demorar Um pouquinho, hein? Eu preciso ali, ó De 5 mil Pontos É algo assim 5 mil eu preciso Ó, eu tô pegando aí De 100 em 100 Eu acho E agora eu vou conseguir upar aí Upei o rank Upei o rank Deixa eu ver meu teleporte Como que já tá Ó Ó, tá bacana Nossa, tô correndo muito rápido Ó, isso Sai da frente Sai da frente Nossa, sai da frente Tô até meio Meio confuso aqui, galera Não dá nem pra enxergar direito E aqui tem que fazer o quê? Pra ir ali pro próximo mundo Ah, vou ter que ter um teleporte Que vai até lá É isso, galera Se eu quiser ir para o próximo mundo Eu tenho que ter um teleporte suficiente Para avançar para lá E eu ainda não tenho Não tenho como ir direto pra lá Então complicou, hein? Complicou Ó, achei alguma coisa aqui Pra gente Vamos ver o que que foi? Cadê? Vamos procurando Ó, vai clicando Ó, esse prédiozinho aqui Que já é bem maior, né? É, já é bem maior 6 milhões Pronto Aqui tá o prédio É isso Cê tá doido Não, esse jogo é surreal Eu amei esse jogo, galera Confesso pra vocês Porque mistura força Com teleporte E é isso Agora eu quero ir para o próximo mundo Será que só tem esses dois mundos? Pelo que eu tô vendo Vai ter mais mundos pra lá, ó Tem tipo, nossa Ou é outro mundo Ou é outra coisa que tem Pra gente tá pegando lá, ó Tem tipo um castelão lá pra frente Tá maluco Na verdade Pra eu conseguir atravessar ali Eu vou precisar de muito poder De teleporte Muito poder Senão eu não consigo atravessar Essa água aí, não Então tá certo Tá certo Vamos ir treinando Eu vou treinar aqui no aberto Que é melhor, tá, galera? Por isso tem todo esse espaço É pra gente ficar treinando aqui Porque ali na cidade A gente fica batendo nas coisas Fica algo bem chato, né? Vamos, vamos O que mais que eu posso estar comprando? Eu posso estar comprando isso aqui, galera Ó, três vezes mais Rap, né? Então vou pegar Três vezes mais rap Ah, mas aqui é três vezes mais reputação Como é que eu vou pegar a reputação Se não tem nenhuma pessoa Pra me estar atacando aqui Comprei à toa É isso Comprei à toa e pronto Ó, a única coisa mesmo Que vai estar me ajudando aqui Vai ser aumentar os ganhos aí Mil robux já tá Pra aumentar os ganhos Mil robux Mas ok Vamos pegar agora aqui, ó 1499 robux Galera, tô gastando que nem um louco Mas também vou ficar forte Muito rápido Ó, tem outra aqui que é 1999 robux Vou comprar também Que é quase upgrade de número 8 aqui, né? Do nosso dobro de multiplicação Ó pra isso Ó pra isso como tá rápido Já upei o meu rank Já upei Calma, coloca o teleporte Agora vamos aqui, ó Ah, ali do lado mesmo No caso esse é outro prédiozinho Que tá do lado, né? Então pega ele E pronto Ó, quando eu ando com item, ó Tá vendo que tá ficando aí, ó Uma hora mais forte, ó Antes vocês viram que saia pouca luz verde Né? Agora tá saindo um monte Ó isso Tá doido Então só bora Esse jogo Só vai ser um pouquinho chato Por conta de um motivo Os donos desse jogo aqui Sempre faz jogo muito difícil Então o jogo fica muito pay to win Só que o jogo é interessante É divertido Só que demora muito Pra gente conseguir pegar alguma coisa Sem gastar robux Por isso que eu gastei Porque se não é sério, galera Demora eternidade Pra pegar alguma coisa Vocês lembram aí Do Stranger Punch O jogo aí do soco mais forte, né? É assim que eu chamava O jogo do soco mais forte Galera, aquele jogo Era muito difícil Pra zerar ele Eu tive que gastar Mais de 200 mil robux Porque tem 30 mundos nele E pra mim chegar no mundo De número 30 Teve que gastar tudo isso 200 mil robux Será que não é uma loucura ou não? É um bairro de loucura, né, galerinha? Mas vale a pena Porque vocês gostaram Então eu fiz vários vídeos Não fiz tipo um só Fiquei fazendo vários vídeos aí, né? Ó, vamos pegar agora Esse prédiozão Isso, meu filho Bora Aí, ó Ó o tamanho do prédio Calma, Jeff Calma Calma, muita calma Nessa hora, Jeff Calma aí, meu filho Então bora, bora, bora Ó, só avançando para frente Tá maluco? Eu juro pra vocês, galera Que eu achava que ia ser Apenas um jogo de teleporte Eu não sabia que tinha isso De segurar os pesos aí, entendeu? Sair carregando os pesos Isso que fez o jogo ficar mais interessante Porque não é só teleporte, né? Teleport seria muito simples Mas não Tem que pegar poder teleporte Pra ter mais força Pra carregar as coisas Ó Tô quase chegando Num bilhão aqui de força, hein? Vai, meu filho, vai Um bilhão de força Eu fiquei presa onde? Pelo amor de Deus Que eu nem sei Dentro desse prédio aí Gigante Esse prédio não Arranha céu Aí, sai de dentro Tá ok Vamos ver aqui pra aberto, ó Onde o meu boneco caindo? Vocês viram? Meu boneco não queria parar de cair Ó Pode ver que eu tô ali Com 43 mil pontos Pra o ranking Olha lá 43 mil E eu preso de 600 mil Tá vendo a dificuldade Que já ficou? Se quiser zerar o jogo Tem que gastar Muito Tem que gastar De uma forma Surreal Mas aí tá de brincadeira Comigo, né Galera Não Tem que gastar Muito, muito, muito Porque eu já gastei Eu acho que uns 12 Eu fui 13 mil Robux E eu não fiz quase nada Porque eu tô com Um bilhão de força Sendo que precisa Sendo que precisa Muito mais do que isso Cadê? Eu tenho outro item Que eu já consigo pegar Peraí Peraí Eu já pude pegar ele faz tempo Ou eu só vi agora Não 540 milhões Ó Talvez Não precisa estar upando o ranking Não Pra tá conseguindo pegar as coisas Galera Eu acho que ranking É apenas ranking, né Vamos fazer o teste agora, hein Que eu achava que precisava Upar o ranking Pra pegar alguma coisa aí Mas olha o prédio Que eu já peguei aqui É, fiquei preso Ó, deixa eu soltar aí Porque eu tô preso Não gostei disso não Usa poder teleporte Vai Sai dessa árvore Aí, eu consegui sair da árvore Meu Deus Ó, mudou a aura Era verde Agora tá vermelho Então vamos treinando Vamos treinando E é logo dois prédios, né Não é um não É dois Então bora, bora, bora Que eu quero matar essa curiosidade Ah, é isso Não preciso pra ranking não, galera Pra pegar o teu peso Você só precisa Da quantidade suficiente Que nem aqui, ó Vamos ver Ah, tá pra lá ainda o prédio Aqui, tá bem aqui, ó É bem esse prédio que eu tô, né Dois bilhões e meio Precisa Deixa eu sair dentro dele Pronto O bom desse jogo é isso, né Que a gente sai de dentro E consegue desbugar, ó Consegui desbugar Então já peguei ele Ó o tamanho disso Tá maluco Calma aí Bota o teleporte, meu filho Vai, vai teleportando lá pra fora Tem que fazer isso Senão fica bugando É da cidade ali Fica preso nas coisas E fica muito chato, né Ó Logo, logo Eu vou tá pegando o outro, hein Eu acho que o próximo item Vai sair com o quê? Com cinco bilhões aí de jumper Eu acho que é Cinco bilhões de jumper Cinco bilhões de força Depende do jeito que você gosta de falar, galera É que eu tô falando jumper mesmo, né Então só vai Cadê? Não liberou com cinco bilhões Então vai ser com quantos? Dez bilhões? Pode ser que sim Pode ser que não Então vamos Olha a distância máxima que eu posso Ultrapassar aí, ó Cento e setenta Deixa eu dar uma olhada É, eu acho que eu não consigo atravessar a água ainda não Ainda não consigo atravessar a água Então vai dar um trabalhinho aqui Meu Deus do céu Vai dar um trabalhinho aí Bem chato Vai Jump, 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 jump Cadê? Dez bilhões eu acho que vai ser o próximo item aí, hein Tô quase chegando nisso Tô conseguindo pra muito rápido Ó Nove bilhões Quase lá, quase lá Vai Dez bilhões eu acho que já libera alguma coisa Dez bilhões, dez bilhões, dez bilhões Aê, cheguei É isso mesmo Dez bilhões E o que que eu consigo pegar, meu filho? Fala aí pra mim Esse prédio aqui Tá certão Ó, peguei Pronto Ó o tamanho Isso aqui é um hotel, né? Tava mostrando aí o nome Hotel Então tá bom Então tá bom Deixa eu tentar atravessar aqui a água Ó, vamos ver Não mostra o poder que eu preciso pra ultrapassar? Pelo jeito não, né? Não tem como, galera É muito longe, ó Eu não vou conseguir ultrapassar tudo isso E se eu ir clicando rapidão? Ó, consegui Consegui, cliquei rapidão Consegui Se eu fosse caminhando Caía, né? Mas porque eu tô muito veloz, galera Não dava tempo de cair Eu tava teleportando muito rápido Então consegui chegar nesse outro mundo E será que tem alguma coisa que eu consigo pegar aqui ou não? Vamos ver esse prédio aqui, ó Quantos que precisa pra pegar esse prédio aqui? Não tem como pegar? Ó, pelo jeito não Eu, hein? Então talvez esse mundo não tá disponível ainda pra pegar Não, mas deixa eu chegar aqui perto, ó Vou chegar em outros lugares aqui Pronto, tem como pegar sim, ó Mas é com 9 milhões É, então aqui, galera Vai ser bem difícil de tá pegando, hein? Vai ser muito difícil Ó, 10 milhões Só vale a pena vir pra cá Quando já tiver zerado a outra cidade, né? Então atravessar essa água de novo Pronto, consegui Tem que tá zerando essa outra cidade aqui Pelo que eu vi Vai ser com 8 milhões de força Aí depois que você tiver 8 milhões de força Aí que você vai conseguir ir pra próxima área ali, né? Onde fica aí Todas essas construções Galera, esse prédio aqui já é muito gigante Olha o meu tamanhinho Olha o tamanho de prédio E agora olha o tamanho daquelas construções lá São surreais de gigante É muito, muito maior que esse hotel aqui Que eu tô segurando Já tô vendo que esse jogo aqui, galera É um jogo competitivo, hein? Pra disputar mesmo Pra ver quem consegue pegar as coisas mais pesadas aí Tá doido Então vamos teleportando, vamos teleportando Que agora eu quero ver qual que vai ser o próximo item aí Ó, o certo é gastar pelo menos mais um pouquinho de Robux Porque eu não vou zerar esse jogo não, galera Pra zerar eu tenho certeza que vai ser mais de 100 mil Robux fácil Mais de 100 mil Robux fácil E 100 mil Robux já não é brincadeira pra um vídeo só Imagina gastar mais do que isso Porque, galera Esses jogos aqui Que é da mesma empresa Que criou o jogo de soco na parede Eles não tem dó de deixar o jogo P2W não Então Vamos com calma Aí se vocês gostarem bastante desse vídeo Eu posso trazer uma continuação, beleza? Aí eu posso ir trazendo uma continuação Pegando aí, né E pegando pra ir zerando, entendeu? Carregando coisas mais pesadas e tudo mais E assim vai Belezinha? Então apoia esse vídeo, galera Deixa o like Compartilhe Tá? E sabe por que meu boneco tá parado? Que eu tô colocando mais Robux Sim, tô colocando mais Robux Meus Robux aí é infinito Mas, né É isso aí, galerinha Ele é infinito Mas não é infinito na minha conta, não Entendeu? Não é infinito na minha conta Ele é infinito Eu tenho que tá mandando pra conta Aqui, ó 2.999 Robux Tá doido Tá ficando caro demais, véi Eita que tá ficando caro Ó O outro agora já é 3.999 Vou comprar também E tá bom já Oxi Só do 2 upgrades que eu dei aqui Gastei 7.000 Robux, véi 7.000 Robux e 2 upgrades É difícil vocês me ver chorando aí, né Na hora de gastar Robux e tudo mais Só que, galera Nesse jogo aqui Vocês viram que eu gastei toneladas de Robux Não ajudou a ficar muito fortão, não Chega um tempo aí Que você é forçado A tá melhorando novamente Porque senão tem que ficar o dia todo farmando Pra desbloquear alguma coisa Que outro prédio eu vou pegar, meu filho? Esse aqui é azul É esse mesmo? É esse mesmo, ó Ó Tá ficando legal? Tá ficando muito legal, galera Tô me surpreendendo cada vez mais 50 bilhões Já pega alguma outra coisa com 50 bilhões? Não, né Eu acho que agora vai ser com 100 bilhões E eu vou chegar nisso aí, ó Rápido Será que eu já sou top global? Eu acho que ainda não Já já olho a tabela de classificação Pra ver se eu já sou top global Ou tô quase chegando Tá certo? Ó, vai 100 bilhões 100 bilhões eu acho que vai ter alguma coisa pra gente aqui É isso Pra 100 bilhões Mas não tem nada, ó Pode ver que agora a próxima construção Vai demorar pra pegar Aí Era 110 bilhões então A próxima construção? Pelo jeito que eu vi É isso mesmo Que é esse prédio aqui É ele mesmo, ó 110 bilhões Vixe, já teleporta caindo que nem um palito, véi Ó Ó o tamanho desse prédio Ó o tamanho desse prédio Cada vez mais se surpreendendo Então vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Deixa eu ver meu teleporte Como é que já tá Ó, ó, ó Ó a aura Vermelha E o teleporte Poder teleporte Daqui naquela árvore Vai chegar lá, será? Quase Com dois cliques Cheguei lá Ó, meu poder de teleporte Tá sensacional, véi Daqui a pouco Vou tá teleportando lá Pra aquele teto Daquelas construções Da outra cidade Daqui a pouco Sério mesmo Vou tá teleportando pra lá Basicamente esse jogo é isso A gente tem que aumentar O poder de teleporte Pra conseguir Levantar a cidade E levar junto No teleporte, né Carregar o peso máximo No teleporte É tipo isso Então esse jogo É bem viciante Bem, bem viciante mesmo E eu sinto que em 500 bilhões Eu vou liberar Alguma outra coisa Vamos ver se libera, hein Ó, já o P o Rank, hein O P o Rank de novo Já o P o Rank de novo Vai, meu filho Vai, que eu quero um trilhão aqui Eu tenho certeza Que depois daquela cidade Vai ter outras cidades Eu tenho certeza Que vai ter coisas Que vai ser tipo Inacreditáveis Totalmente inacreditáveis Então quando o seu peso For muito gigante For atrapalhar você De sair da cidade Desequipa ele Aí vem aqui pra fora E depois equipa ele de novo E fica treinando aqui fora Porque esse é o intuito do jogo, né Você treinar aqui fora Tá certo? Aí, já consegui pegar Alguma outra coisa ali, ó Pronto Agora tira o peso Senão vai atrapalhar E eu vou ficar preso nas coisas E vou dando uns teleportezinhos Esse prédio aqui Ó a altura Ó a altura, rapaz Ó, 420 bilhões Agora a gente Será pra fora E aqui fora A gente pode treinar Numa boa Ó o tamanho disso aqui E meu poder Teleporte Tá ficando bem alto Eu acho que depois Eu vou começar a cair Pra fora do mapa aqui, hein Ó Mas tem uma distância Boa pra gente teleportar Tá vendo? A cidade fica pequena Comparada com o espaço Que a gente tem aqui, ó A cidade fica bem pequena Ó, essas cidades E os prédios já são altos E olha o tamanho dessa cidade Comparado com a outra Ó a diferença de tamanho Nem tem como se comparar E depois tem outra cidade Que é maior ainda, ó Ó lá, tem outra cidade lá Que é maior E eu tô vendo daqui Que é uma cidade muito alta Então precisa de um teleporte Pra subir lá em cima, né Um teleporte bem forte Então vamos nessa Vamos nessa Se vocês quiserem uma parte 2 Deixa aí nos comentários Que aí se vocês gostarem Bastante desse jogo Eu posso trazer Essa continuação, tá ok? E não esquece Que o link do jogo Tá na descrição E no comentário Fixado, tá certo? Então é isso, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like nesse vídeo É, nós estamos juntos E até a próxima Falou!